E olha só, agentes da vigilância sanitária realizam hoje em Presidente Prudente uma fiscalização em lojas de materiais de construção. Eles verificam se há comercialização de produtos com amianto, que é proibido por lei, né? O amianto, para quem não sabe, é um produto comprovadamente cancerígeno para os seres humanos e também é tratado como problema de saúde pública. É muito comum ter a presença em telhas, as famosas telhas de amianto. Segundo a vigilância sanitária, caso seja constatada a venda de amianto, comerciante será multado e o material será recolhido. O local pode ser, inclusive, interditado. A programação dos agentes é fiscalizar em Prudente mais de 60 lojas.